Aí, meus amigos, estou fazendo aquela limpeza no Samp. Essa marcação aqui é a marcação que a água não pode ultrapassar, senão, o que acontece? Eu, numa falta de luz, há transbordo, né? Ninguém quer que haja inundação na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja. Você tem que estar sempre com a marcação. Eu botei a etiqueta, depois que você pegar o jeito, porque o meu tem um registro ali, aquele registro ali, ele tem uma posição específica, senão a bomba seca, entendeu? Apesar do meu descida, minha ali, se descida livre, que falam que é descida livre, eu tenho um registro ali para manutenção. Então, agora estou fazendo uma drenagem do fundo. O ruim que tem muita pedrinha dessas aqui, que é matrix, e elas entram dentro do tubo. Então, dá um trabalho danado. Vou ter que mudar o processo aqui agora.